Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Regente, Fábio Oliveira, Mó, Wagner e Gilvan Dias, coreógrafo, trabalho coletivo, histórico, campeão baiano do nível 2 e outras associações. Agradecimento! Agradecemos primeiramente a Deus, aos familiares dos componentes, aos alunos, aos simpatizantes, diretoria da banda e àqueles que indiretamente apoiam a nossa banda. Mensagem! A vida nos proporciona diversos momentos e que devemos valorizar. Portanto, viva a vida! Com vocês! Pra vocês! Pra vocês! Com o set em julgamento! Com o setolare é o set em julgamento! Obrigado. 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 Aplausos Aplausos